Garanta agora a oportunidade de sair de T-Cross 200 TSI 0KM. Aproveite o dinamismo e a versatilidade de um carro automático. Seu carro 0KM está na Barigui Locadora. Quem conhece a Barigui Locadora sabe que para ter um carro 0KM não precisa de dor de cabeça. Escolha o plano de assinatura que mais combina com você. Sem se preocupar com gastos extras, como IPVA, seguro e manutenção. Seu T-Cross 0KM está na Barigui Locadora.